Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fabinho Tech, o seu canal de tecnologia e importação e nesse vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês tudo sobre o Amazfit Verge esse smartwatch esportivo que conta com a incrível tela sensível ao toque é uma tela AMOLED de 1.3 polegadas com resolução de 360x360 pixels ele conta também com uma incrível bateria de 390 mAh que mesmo parecendo pouca coisa tem uma boa autonomia que o deixa bem à frente dos demais smartwatches do mercado é um smartwatch que a galera que pratica exercícios físicos vai gostar bastante principalmente se você é daqueles que gosta de fazer suas caminhadas e corridas diariamente ele vai servir como uma luva para vocês e para não esquecer, se inscreve aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito ativa o sininho de notificações que é muito importante para fortalecer a nossa comunidade e caso vocês queiram receber notificações de novos vídeos ativa também o sininho de notificações e me segue nas redes sociais valeu? Vamos deixar de conversa, baixa aí essa imagem e vamos fazer o unboxing do Amazfit Verge esse super smartwatch esportivo, desce aí! O Amazfit Verge é um smartwatch esportivo que recebeu o consagrado prêmio IF Design Award 2019 que nada mais é do que o mais importante prêmio de design do mundo é um selo de qualidade e de extrema confiança para o usuário final o smartwatch também possui uma incrível tela brilhante AMOLED e a função NFC pena que não funciona nem no Brasil e nem no exterior são essas e outras informações que vocês verão agora, logo após a vinheta roda aí! aqui nós temos a caixa do relógio, do smartwatch, uma caixa preta bem simples contendo apenas a imagem do relógio aqui na frente mas esse desenho aqui em alto relevo e aqui a sua marca é Maze Fit, Amazfit, depende de como vocês quiserem chamar aqui na lateral nós temos os itens que vem dentro da embalagem aqui na parte de trás tem algumas especificações aqui nós temos o GPS mais GLONASS aqui nós temos as modalidades de esporte suportada pelo smartwatch que são 12 eu acho aqui temos as notificações de aplicativos os aplicativos podem ser tanto o WhatsApp, Telegram, e-mail ou os aplicativos que vocês escolherem para mandar notificações leitor de batimentos cardíacos music on board vocês podem estar colocando MP3 aqui no relógio e estar ouvindo com o seu fone de ouvido Bluetooth numa boa sem estar precisando do seu smartphone a sua incrível tela com display colorido AMOLED que eu já vou mostrar para vocês é Water Resistant quer dizer que ele tem IP68 resistente a água e poeira e aqui a sua longa bateria aqui atrás nós temos alguns dizeres aqui em inglês e é só isso que nós temos na caixa vamos abrir aqui e ver o que temos dentro olha aí aqui nós temos essa caixa branca aqui apenas com o nome em prata é Maze Fit, é Amazfit, tá bom? é uma caixa totalmente branca vamos abrir aqui aqui logo de cara já podemos ver o smartwatch bem bonito essa tela aqui é um plástico que eu já vou tirar aqui vamos tirar olha aí é um smartwatch muito bonito esse aqui é na cor cinza ele vem na cor cinza preta e branca ele tem apenas esse botão home aqui do lado deixa eu tirar ele aqui vamos deixar ele aqui do lado daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele vamos ver o que vem mais aqui na embalagem aqui nós temos o seu carregador sua base para carregamento olha aí como ela é aqui a pinagem que vai se conectar com as pinagens aqui do smartwatch tá vendo? vocês vão colocar ele mais ou menos assim vai encaixar ele aqui aqui ele tem esse relevo aqui para entrar o botão de home para não amassar e nem arranhá-lo tá vendo? aqui nós temos a ponta USB que vocês podem estar colocando tanto na base do seu smartphone como na porta USB do seu computador para recarregar ou então transferir arquivos transferir aí suas MP3 favoritas o contra dele aqui e aqui ele não tem aquela opção de tirar o cabo então vocês vão ter que levar essa base carregadora aqui já com o cabo tudo junto tá vendo? ele bem que poderia tirar aqui para poder você levar somente essa base mas tudo bem ela é pequenininha não vai atrapalhar em nada vamos tirar o smartwatch aqui de dentro e aqui nós temos o manual é um manual em forma de livro deixa eu tirar ele aqui olha aí o manual em várias línguas para vocês estarem aí olhando ou não vamos arrumar aqui e falar agora sobre o smartwatch e aqui é o smartwatch bem bonito como vocês podem estar vendo tem uma pulseira aqui de silicone aqui ele tem uma travinha tá vendo? para colocar aqui no furinho para ele não ficar correndo tem essa trava é uma pulseira mais fina ele não tem compatibilidade com as pulseiras dos smartwatch anteriores que é o Amazfit Pace e o Pace 2 essa aqui é diferente tá bom? então vocês não vão poder aproveitar a pulseira dos seus smartwatch anteriores se vocês tiverem olha aí o tamanho dele o leitor de batimentos cardíacos nesse aqui ele é muito preciso muito bom mesmo eu acho que nos anteriores só tinha um sensor nesse aqui agora veio dois e desse do meio aqui também vamos ligar aqui ele demora um pouquinho para ligar mais ou menos de dois a três minutos essa aí é a tela principal do smartwatch claro que essa watch face aqui foi eu que coloquei tá bom? para vocês trocarem as watch faces vocês clicam aqui no meio dele ela vai começar a trocar tá vendo? já coloquei várias aqui eu vou deixar o site da Amazfit com várias watch faces para vocês baixarem e colocarem no de vocês tá bom? vocês podem estar colocando aí a que vocês mais gostarem a padrão que vem de fábrica do smartwatch é essa mas eu gosto mais daquela do Mario aqui é a porcentagem da bateria 44% as horas meia noite e 47 minutos a hora da gravação desse vídeo esse quadradinho riscado aqui quer dizer que ele ainda não está como é que está a dar um smartphone via bluetooth e aqui se eu não me engano é o clima também só vai funcionar quando estiver conectado com o smartphone com o aplicativo Amazfit Watch tá bom? aqui da esquerda para a direita ele não faz nada de cima para baixo ele tem essa opção a primeira dela é o modo silencioso aqui nós temos o modo avião o terceiro nós temos o modo mute o quarto é o brilho aqui nesse quinto item vocês tem a opção de estar reiniciando ou desligando o smartwatch e aqui no sexto ele vai diretamente para as configurações gerais que eu já vou mostrar para vocês o que é cada uma dela aqui tá bom? aqui de baixo para cima vai mostrar todas as notificações dos aplicativos que vocês escolherem tanto o whatsapp telegram facebook e e-mail vai aparecer todas as notificações aqui e da direita para a esquerda todas as funções do smartwatch a primeira aqui é o centro de dados onde vai aparecer aqui os seus passos e tudo mais clicando aqui ele vai abrir as atividades como eu liguei ele agora não vai estar aparecendo nada aqui temos o medidor de frequência cardíaca claro que vocês vão ter que colocar no braço para poder medir ele fica fazendo essa animação bem bonita deixa eu esperar aqui para vocês verem mais ou menos a autonomia dele ele dá uma vibrada quando conclui 55 batimentos cardíacos por minuto vocês clicam aqui ele vai mostrar todos os batimentos cardíacos calculados se vocês quiserem também pode estar ativando ativar aí a frequência cardíaca contínua ele está dizendo que vai desgastar mais a bateria vocês confirmam ele vai ficar medindo os batimentos cardíacos constantemente aqui nós temos os esportes nós temos aqui corrida caminhada bicicleta aquela esteira de academia outra modalidade de esteira outra aqui também montanhismo sedentarismo esqui tênis futebol e treino de pular corda são todos esses aí os treinos que ele suporta tá bom clicando em qualquer um deles ele vai abrir aqui a opção para vocês estarem começando a calcular o exercício que vocês escolherem ele vai estar falando aqui que vai ligar o gps e começar clique em aceitar vai aparecer aqui gol siga e ele vai começar a calcular o exercício que vocês escolherem tá vendo aqui em cima é a hora meia noite 52 minutos aqui a duração do exercício aqui a distância percorrida e aqui o ritmo aqui da direita para a esquerda vai mostrando mais opções só ir passando olha aí aqui é o gps ele vai estar sempre mapeando é o gps mais gloness muito bom mesmo bem preciso aqui vocês podem pausar ou guardar aí ele vibra e termina vocês escolhem o exercício que vocês quiserem e pode estar clicando nele e começando valeu aqui em dormir ele vai mostrar todos os cálculos aí que ele fez de sua noite de sono a hora que você foi dormir a hora do sono profundo quantas vezes vocês acordaram na noite e voltaram a dormir vai estar aparecendo tudo aqui tá bom vai ter mais submenus vocês clicam aqui no meio ele vai estar abrindo outros submenus quando estiver com a função ativada é claro como aqui eu não fiz nada ainda ele não vai mostrar nada aqui nós temos atividades que vocês podem estar olhando as atividades que vocês já fizeram eu já fiz uma aqui anteriormente deixa eu clicar aqui para abrir aqui ele vai mostrar o registro percorrido os registros aqui das atividades mostrando que eu fiz três atividades gastei 112 calorias 1690 passos percorri 1 km 520 metros em 20 minutos e 58 segundos tá vendo tem muita coisa aqui para vocês verem tem mais opções aqui da direita para a esquerda é o GPS marcando aí a rota tá vendo se vocês abrirem o Google Maps pelo aplicativo ele vai mostrar aqui as ruas certinho muito interessante isso e aqui vocês podem estar exportando para a memória interna do smartwatch tem muitas opções é muito bom mesmo ele calcula direitinho aqui é o telefone que vai mostrar aqui todos os seus contatos tá vendo e tem mais opções aqui aqui tem um número para vocês estarem discando claro que vai ter que estar conectado com o seu smartphone via Bluetooth olha aí vocês podem estar fazendo uma chamada numa boa tá vendo muito interessante mesmo aí ó tem que habilitar quando ele estiver habilitado com o smartphone via Bluetooth vai estar fazendo essa função muito bem porque ele tem microfone e fone para isso aqui nós temos o tocador de música deixa eu clicar aqui ver se tem alguma música para vocês ouvirem tem um volume relativamente bom dá para vocês ouvirem numa boa não é aquele volume tão alto mas dá para quebrar o galho valeu aqui nós temos a opção de tempo quando tiver ligado o Wi-Fi ou conectado com o aplicativo vai mostrar aqui os dias da semana e a previsão do tempo para a semana inteirinha aqui nós temos alarme vocês podem estar configurando aí vários alarmes temos também busca que é onde vai estar buscando o seu smartphone quando perder e ele estiver conectado vocês vão clicar aqui o smartphone vai começar a suar aquela zoadinha chata para vocês encontrarem ele tá bom aqui nós temos o seu temporizador que eu nem sei para que serve isso ele vai estar temporizando aí de um minuto até uma hora tá vendo não sei para que serve aqui nós temos o cronômetro iniciar pausar tá vendo bem interessante aqui nós temos a bússola que tem que colocar no pulso para poder fazer a calibragem tem que estar rodando olha aí eu não sei como é que funciona também mas a galera aí que sabe temos uma bússola aqui muito boa muito precisa também e aqui nós temos os ajustes que são as configurações gerais começando aqui com conexão que é conexão via Wi-Fi Bluetooth geral que temos aqui o idioma tem o idioma padrão nele o inglês vocês podem estar trocando aí para o espanhol que é esse idioma que eu já coloquei tem o italiano francês e esses outros aqui tem o formato de hora silencioso modo avião voz luminosidade preferência ativar a tela com dois toques vocês clicando duas vezes na tela desligada ele ativa a tela sem precisar clicar aqui no botão eu deixo desligado para poupar mais bateria já que tem o botão aqui para ligar bloqueio de tela giro de munheca para vocês estarem ativando o smartwatch quando está levantando o pulso vai aí do gosto de vocês trocar aqui as watch faces como eu já mostrei para vocês no início do vídeo colocar o relógio ou no braço direito ou no braço esquerdo e recordar o dispositivo quer dizer reconfigurar o dispositivo aqui nós temos cargas por Wi-Fi que nada mais é do que vocês estarem transferindo arquivos do seu computador para o smartwatch via Wi-Fi pelo aplicativo E-Maze Fit Watch é claro é bem seguro e bem rápido bem legal também aqui temos dispositivo reiniciar desligar ou então resetar o smartwatch aqui atualização laboratório laboratório ruami reportar algum tipo de erro para o suporte técnico deles está vendo e aqui algumas informações como o nome E-Maze Fit Verge o modelo A1811 e a versão da ROM 3.2.2.0 e o número de série e a capacidade que vocês têm de 4 GB de armazenamento sobra para vocês 2 GB 570 MB o que é mais do que suficiente para vocês colocarem seus MP3 aqui dentro e é basicamente isso aí que o smartwatch tem galera o E-Maze Fit Verge é tudo isso aí que ele tem para te oferecer e vamos agora falar de algumas configurações mais técnicas para vocês vamos lá o E-Maze Fit Verge possui um processador dual-core de 1.2 GHz com mais 512 MB de memória RAM e 4 GB de armazenamento que sobra um pouco mais do que 2 GB para o usuário final como eu já mostrei para vocês possui também a certificação IP68 que o torna resistente a água e poeira mas todavia entretanto porém não é resistente a banho e nem a natação tá bom fiquem esperto essa parte do vídeo aqui que eu estou falando para vocês não é resistente a banho e nem a natação vocês podem estar fazendo a transferência de arquivos via Wi-Fi pelo aplicativo como eu já falei vem também integrado com tocador de músicas monitor de frequência cardíaca PPG 24 horas lembrete de chamadas informações push GPS mais GLONASS GNSS da Sony integrados no próprio smartwatch previsão do tempo sensor de aceleração pedômetro giroscópio sensor geomagnético sensor de luz calorias perdidas alarmes medidor do sono e tem uma precisão muito boa de batimentos cardíacos possui as conexões bluetooth na versão 4.0 BLE e Wi-Fi e tem a sua incrível tela colorida na sua tela sensível ao toque AMOLED de 1.3 polegadas e com resolução de 360 por 360 pixels e protegida com a tecnologia Gorilla Glass 3 ele é bastante resistente a impacto e por ser emborrachado torna bem mais resistente do que os smartwatches comuns falando agora de sua bateria ele possui uma bateria de polímero de lítio de 390 mAh com um tempo de espera de 20 a 25 dias e em uso normal ele pode levar de 6 até 8 dias funcionando valeu? lembrando que essa bateria leva de 2 a 2 horas e meia para poder carregar completamente em 100% com a sua base que eu já mostrei a vocês tá bom? e já com tudo ligado GPS mais batimentos cardíacos 24 horas por dia e os 7 dias da semana ele leva de 3 a 4 dias até drenar a bateria completamente ou seja é um smartwatch que faz um aproveitamento muito bom de sua bateria de 390 mAh muito acima da média que todos os outros smartwatches que eu já testei aqui no canal lembrando que ele tem 11 modalidades diferentes de esportes sendo corrida corrida indoor corrida de trilha caminhada bicicleta elétrica montanismo tênis esqui futebol ciclismo e ciclismo em ambiente fechado e o seu material de construção o material que é feito o smartwatch é o silicone mas o PC lembrando mais uma vez que vocês podem estar colocando música na memória interna do seu smartwatch valeu? e está conectando ele com seu fone de ouvido bluetooth e pode estar indo fazer seus exercícios físicos sem a necessidade de levar o seu smartphone para ouvir música valeu? vocês podem também atender a uma chamada telefônica e falar apenas com o smartwatch pois ele possui microfone e fone para isso como já foi mostrado no vídeo valeu? porém vocês tem que estar conectado aí com o seu smartphone via bluetooth para que isso aconteça numa boa e sem problemas vocês podem também estar programando treinos simples e complexo e esse botãozinho aqui da lateral direita esse botão vermelho home serve tanto para travar como para destravar a tela e ele serve também como play em algumas atividades físicas escolhidas pelo usuário basta vocês estarem testando escolher a atividade física e ver se o botão consegue dar play ou pausa nelas valeu? e é basicamente isso aí que o smartwatch é Maze Fit Verge tem para nos oferecer galera agora vou mostrar para vocês ele conectando com o aplicativo e mostrando algumas de suas principais funções vamos lá essa aqui é a primeira tela do aplicativo onde vocês terão que criar uma conta e se logar tá bom? vamos lá isso aqui é a tela principal do aplicativo aqui em cima vai estar marcando é o passômetro a quantidade de passos que vocês deram por dia a porcentagem da bateria já está em 22% batimentos cardíacos monitoração do sono aqui nós temos o status aqui nós temos os esportes que vai estar aparecendo todos os esportes que vocês calcularam e vai estar aparecendo nessa tela aqui tudo certinho aqui nesse submenu MIR nessa categoria aqui é o perfil de vocês para vocês estarem configurando e tudo certinho aqui são as configurações dos aplicativos que tem lá no smartwatch aqui em configurações nós temos vários tipos de configurações sistema de permissão aqui tem notificações de aplicativos para vocês escolherem quais aplicativos vão mandar mensagem para o smartwatch pode ser todos esses aqui tá vendo? vamos voltar e é basicamente isso que o aplicativo o E-Maze Fit Watch tem para nos oferecer vamos dar continuidade na gravação da análise vamos lá bom galera como vocês puderam observar no decorrer do vídeo essas aí foram todas as funções que o E-Maze Fit Verge tem para nos oferecer eu tentei fazer um vídeo mais voltado em funcionalidades mostrando todos os menus e submenus do smartwatch e tentando detalhar e ao máximo possível todos eles tá bom? é um smartwatch muito bom que eu gostei bastante como vocês podem observar ele é muito bonito tem esse botão de home aqui do lado que serve tanto para desbloquear como bloquear a tela ou então servir como play em algumas modalidades de exercícios físicos e as minhas considerações a respeito desse smartwatch eu vou começar falando sobre a sua bateria é uma incrível bateria de 390 mAh que mesmo parecendo pouca coisa tem uma incrível autonomia como eu já falei para vocês ela vai te garantir 20 a 25 dias em modo de espera e vocês utilizando ele com quase todas as funções ligadas sem o GPS ligado e sem o monitoramento de batimentos cardíacos ligado ele vai levar aí de 6 a 8 dias carregados ou seja uma semana inteirinha e já se vocês ligarem todas as opções dele é a opção de levantar o pulso para acender a tela a opção de dar dois toques na tela para ativá-la o monitoramento cardíaco aí ligado 24 horas por dia e o GPS ele vai levar de 3 a 4 dias carregado tá bom o link dele eu vou deixar aí embaixo nas descrições de todas as lojas que eu encontrar tanto da Banggood como da Gear Vita ou da AliExpress e se tiver aquele cupom de desconto legal eu vou deixar também valeu ele está com um preço bem legal essa semana então corre e aproveita logo de vocês tá bom um dos pontos que eu não gostei desse smartwatch é que ele tem uma pulseira fina como vocês podem estar vendo aí ele tem uma pulseira um pouco fininha e em questão das pulseiras também para vocês que tem as versões anteriores do smartwatch o Emesifit Bip Pace e o Stratos vocês não vão estar podendo tirar a pulseirinha deles e colocá-la daqui tá bom aquelas pulseiras preta com vermelho preta com laranja não vai dar aqui suporte para esse smartwatch tá bom vocês vão ter que estar usando a própria pulseira dele ou então estar procurando aí no site pulseiras compatíveis com ele valeu eu até o momento eu não vi nenhuma vou procurar bastante para ver se eu acho e se eu achar vou deixar os links aí embaixo nas descrições juntamente com o link do smartwatch valeu então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje onde eu tentei detalhar o máximo possível do Emesifit Verge não esquece de curtir compartilhar esse vídeo caso vocês tenham gostado tá bom convida aí seus amigos para vir para cá para o canal Fabio Tech e não esquece também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ativar o sininho de notificações caso vocês queiram receber notificações de novos vídeos e me seguir nas redes sociais tá bom e o principal de tudo galera por favor deixa o seu like que é através do like que o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai mostrar o nosso canal para mais gente tá bom eu vou ficando por aqui meu nome é Fabio até uma próxima se Deus quiser e fui